Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou falar de antivírus Qual o melhor antivírus gratuito da atualidade? Bom, antes de começar, quero mostrar aqui que eu estou no site do NINIT, tá galera? É um site muito bom para baixar programas Quem acompanha meus vídeos sabe que eu só baixo o programa daqui Ele é muito bom, você baixa o programa que você quer Ou os programas que você quer, tudo junto Sem vírus, sem nada Você vai baixar só o programa que você quer, certo? Vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo Bom, vamos falar de antivírus Eu trabalho com informática, tá galera? Com certos computadores aí de clientes E recebo vários computadores com vários antivírus diferentes, né? Aí com o tempo eu fui pegando uma certa experiência Aqui no vídeo eu não vou mostrar como cada antivírus funciona Com testes, removendo milhares de vírus para ver qual o remove mais, etc, etc Isso aí está cheio pela internet Eu vou falar sobre a minha experiência diária Minha experiência lá do trabalho, sabe? O dia todo dia fazendo a mesma coisa ali Você acaba pegando uma certa experiência Quais são os antivírus mais baixados? Que eu vejo pelo menos o pessoal baixando É o Avast, o AVG e o Avira, tá? O Spybot e o Malwarebytes não é bem antivírus, né? O Malwarebytes ainda funciona como antivírus um pouco Mas não chega a ser um antivírus, tal Inclusive o Spybot e o Malwarebytes é muito bom para certas coisas Mas eu estou falando de antivírus mesmo E o que eu vejo pra caramba é o Avira, o Avast e o AVG Certo? Qual que é o melhor? Na minha opinião não é nenhum desses três Na minha opinião é o Defender do Windows, o Essentials Por quê? O Avast, o AVG ou a Avira Eles querem te proteger demais Só que ao mesmo tempo eles também querem vender a assinatura do antivírus deles Então fica aquela coisa toda hora, sabe? Enchendo o saco Oh, assina aqui Ah, compra, me compra Acabou a sua proteção Eu acho que o antivírus ele não tem que te encher o saco O antivírus ele tem que te proteger o seu computador E ficar quietinho ali na dele E quem faz isso perfeito é o Essentials É o Defender do Windows, tá? Ele é feito pela Microsoft Ele é feito pra Windows É do mesmo fabricante É feito pela Microsoft Então, ele conhece o Windows talvez melhor do que esses outros antivírus Consegue te proteger Não fica travando o seu computador Não enche o seu saco com um monte de recado Eu aconselho fortemente a você baixar o Essentials Que é o Defender Aqui no site do Linux tem ele Esse aqui tá, o Castelinho Azul Outra coisa Que eu pude reparar Quando vou consertar o computador de clientes O Avast, o AVG ou a Vira Eu já vi eles darem problemas No notebook Por exemplo O Wi-Fi Parou de funcionar Eu desinstalei o Avast Eu não lembro se era o Avast ou se era o Avira Mas eu desinstalei o antivírus O Wi-Fi do cara voltou, cara Precisa ter uma noção Como não é legal esses programas E uma outra dica muito importante Que eu vejo vários clientes cometer esse erro Ter mais de um antivírus no computador Cara, ter mais de um antivírus no computador É pior que não ter nenhum Tá? É besteira Vai só travar seu computador Não vai te proteger a mais Tipo o dobro Porque tem dois Não Ele só vai te ferrar Nunca tenha dois antivírus no computador Se for pra ter Tenha só um Ou não tenha nenhum Mas ter dois é a pior coisa que você pode fazer Outra dica Não adianta ter antivírus E clicar no lugar errado Se você baixar alguma coisa Com o vírus mesmo Ele vai entrar Não adianta ter antivírus não, tá? Ainda mais esses gratuitos Ou clicar num site E instalar um programa E no meio da instalação Instalar outros programas O antivírus não vai segurar isso Vai entrar tudo no seu computador Você tem que ter Você tem que ler O que você está baixando sempre Mesmo que esteja em inglês ali Tenta dar uma sapiada Não Então presta atenção Não tenha dois antivírus no computador E não se sinta 100% protegido Só porque tem um antivírus Eu estou dando a dica De ter o Defender O Essentials no computador Porque ele é o que menos enche o saco Dá a proteção básica De um antivírus normal Como o AVG O Avast ou a Vira E não trava seu computador Além de ser feito para o Windows Tá, galera? Bom Espero que Foi uma dica simples Mas é uma dica que eu demorei para pegar Tem que ter experiência com o tempo Demora para pegar isso Baixe então o Defender Só mais uma coisa Se você tem o Windows 8 Ou Windows 10 Não precisa baixar Porque ele já vem no Windows Tá, galera? Então, se você está com o Windows 8 Ou Windows 10 Você já tem o Defender no seu computador Ele já vem com o antivírus no Windows Não tem necessidade de você baixar ele de novo Nem vai conseguir Vai falar que já está lá E muito menos de baixar o Avast, a VG ou a Vira Porque você já tem o Defender no seu computador Então se você colocar outro antivírus O que vai acontecer? Vai falar com dois E eu já disse Dois é pior que nenhum Certo? Bom Espero que vocês tenham gostado da dica Se discordam de mim Fala aí nos comentários É bom As pessoas vão ler aí A gente vai trocando informações Certo? Isso é o que eu repito É a experiência que eu tenho do dia a dia ali Na assistência técnica, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, por favor, dá um joinha Se quiserem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera Valeu! Muito obrigado! E até mais!